Mário Pony, um dia só para três. Exato. Ai, eu estou tão cansada. Ai, eu só fiz isso. Que horror ficou. Isso, porém, não combinou muito bem. Vamos ver a televisão. Ai, que legal. Eu apareço aqui. Aqui é o E4, é o E4. Desliguei, vou aguentar. Será que eu estou bonita? Na porta. Aquela senha, sabe? Ai, caiu joias. Como era assim mesmo? Ai, deixa, deixa aí. Era... Corações. 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 Joias e pessoas. E agora... E agora... Abra. 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 Para mim. A gente vai fazer... Ai, eu posso te lembrar. E vou te dar uma das minhas. E agora... Eu quero te mostrar. Mas eu vou te dar uma das minhas. E eu vou te mostrar... Para mim... Oi, Heart. Oi. Oi, tá lá. Bom, querem comer alguma coisa? Bom, acho que sim. O que você quer? Ai, eu tô vontade de comer uma fruta. Tá bem, vamos lá pra cozinha. Cheguei. Hum, que delícia. Querem ir pra minha segunda casa? Eu tenho duas casas. Isso é incrível, Heart. Claro que queremos. Vamos lá. Ai, aqui deve ser escuro. Pra mim, outra casa mesmo. Ui, gente. Chegamos. Pena que a gente não pôde escalar. Tava muito escura. É. Sai, Light. Por que tu nunca assistiu esse vestido? Porque agora eu sou princesa. Ah, tá bem. Tá vendo o seu quarto? É claro. Não tem muitas joias lá. Então não mede em nada. Ok? Tá, deixa. Ai. Uau. Adorei a que ela pode pegar pra mim. Tá, Light. Claro. Gostou? Gostou? Eu também. Foi a que eu mais gostei. Olha aqui. Ai, caiu. Muito bonita. É, gostei. Eu também gostei dessa. Também gostei daquela. Ai, também gostei dessa. Gostei daquela daquela. Ai, tu fez tudo. Ai, não se preocupe. Olha aqui. My little pony. My little pony. Tá, alô? Sim. Elas estão aqui, não se preocupe Tchau Harold, quem é o telefone? Não se preocupe, gente Ela é só sua mãe Ai A nossa princesa Candice Vem aqui pra baixo E pra não pegar É Tá muito divertido aqui Quero ver TV Tô aí Vamos continuar vendo o filme que está a ver Olha eu Olha eu, olha eu Olha eu Olha eu Olha eu, olha eu Rápido que sai Eu, eu, eu A Applejack A Applejack Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Tô tão velha Tô tão velha Olha, olha Olha como querida Olha como querida Tá Tá Tô bem Tá bem Acho que tem que ir pra casa Tá bem Eu vou entrar no meu espelho mágico Tchau Tchau Ai Tô bem Oi 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 A gente A gente Isso ainda tá aqui Tá bem Aviso Eu faço o vídeo No canal do meu pai, ok? Porque o meu nome é Júlia Santana E eu faço o vídeo no canal do meu pai, beijo